Saibibiatan tenk alaumissan e a congregação imitação de Jesus Rodiak, hodisservi creda no lauto de Jesus Cristo, nha infatim. Dom Virgílio do Carmo da Silva, russo irmã Alda, atuha tudo fidelidade bama roma e amor estoma. Sexta-feira, arcebispo metropolitano, no darmos bispo de Ocese Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva, russo bairmã Alda, alaumissan e a CIG Rodiak, hodisservi uma creda no lauto de Jesus Cristo, nha infatim, hodissatudo na fatim fidelidade bama roma. Dom Virgílio até tem congregação imitação de Jesus, continua e a comitamento atucimo feto foi ensai-sira, nebeha cara que sai irmã. Madre C.I.Z. Sirei Timor, e a Madre Ida Timorão Ida, é a palavra perpétua. A palavra perpétua. O perpétua que a tecneira é a maneira religiosa, nha atinam lua que dão, nha formação e a congregação, e, pois, vai, nha superhora sira, rai catacnia, soiona, atuften inha antoma, prodemorizba, Irmã Alda da Conceição, contente-se com os votos perpétuos. Também suporta a Rússia e a família irmã Siraceluk. Também suporta a Rússia, contente-se com os votos perpétuos. Feliz da Conceição, no dar amam que os irmãs nem até tem, família agradece para a Rússia e a Rússia. A Rússia e a Rússia, contente-se com os votos perpétuos, contente-se com os votos perpétuos, contente-se com os votos perpétuos. A Rússia e a Rússia, contente-se com os votos perpétuos. Irmã Alda, sei halão e agnar, e a Ueberic, posto administrativo alas, município Manufahi. Amaro Ornai, Ivónio de Oliveira, RTTL.